Boa tarde para todo mundo, galera aí do primeiro A e do C, e os demais que estão nos visitando para alguma obra aí que a Raíssa está aprontando junto com a Val, porque Raíssa e Val junto tem alguma coisa acontecendo. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu vou dar uns recadinhos rápidos que aí servem para todos os primeiros, tá bom? Primeira coisa, tem muita gente achando que esse ano vai ser igual ao ano passado. Então, a gente está uma semana do final do bimestre e tem gente que não fez nada, nadinha. Aí quando a gente cobra, aí a pessoa fala, mas eu não tenho internet. Mas você também não solicitou chip, olha que coisa engraçada. Aí fala, eu não sabia. Pelo menos no grupo do A e do C, que é os que eu tenho contato, isso está sendo postado direto. A gente posta todas as informações. Às vezes os textos são grandes, sim, mas precisa ler. Tem que ir e tem que ler, tá? Não pensem que vai ser como no ano passado, porque no ano passado, o que eles fizeram? Eles abriram lá o CMSP, eles estavam testando o CMSP com a história de ser gratuito para todo mundo, e foi o que eles fizeram. Este ano, o que está acontecendo? Eles disponibilizarão o chip. Então, se você não tem acesso, não é porque você não tem acesso porque está difícil, você não tem acesso porque você não quer. Porque o Estado disponibilizou, o que você tinha que fazer? Pedir. E para pedir desse chip, você assumiu um compromisso de que você iria estudar. estudar. E aí, um monte de gente deixou de pedir, justamente porque tinha isso, de que iria estudar. Lá na opção, dizia que você, se você fosse aluno do diurno, acho que iria estudar duas horas a mais, alguma coisa assim, e aluno do noturno, não iria mais. E aí, muita gente não pediu. o que vai acontecer? Primeiro, nós vamos fechar do bimestre, e não fez, é zero? Paciência. Eu mandei um relatório para vocês na semana passada, falando que ainda não estava no Classroom, porque tem gente que não está nem no Classroom, não está abrindo nem o Classroom, que a gente mandou um convite e a pessoa não aceitou. Então, ó, tem gente, e eu já sei que no D e no C e no B está sim também, porque a professora Maraísa viu lá que tinha 15 alunos que não estavam na sala de matemática. Então, comecem a prestar atenção. Ah, o ano passado eu passei, de boa, fiz uma atividade e passei. Ah, vim aqui em janeiro uns dias e ok. Esse ano é diferente. O governo está dando um monte de coisas aí para fazer, um monte de meios que você pode utilizar, e aí você não utiliza, então significa que ele pode te reprovar. Mas quem reprova? Eu reprovo. Sou eu que dou a nota zero para você? Não, é você que se dá. Então, eu fiz o relatório para vocês, eu passei um relatório para vocês na terça-feira. O relatório tinha lá as atividades do CMSP. 78 atividades e 13 atividades de língua portuguesa. Para você ver que o estado está fazendo, eu consigo ver agora quem fez as atividades só de língua portuguesa. portuguesa. Então, na hora de eu fazer a nota, eu vou usar qual? As atividades de língua portuguesa, eu não vou usar todas. É uma coisa que não tinha no começo. Vocês acham mesmo que o estado está brincando? Então, hoje, quando eu abri o relatório, tinham lá 99 atividades. das 99, 15 de língua portuguesa. Quem não fez nenhuma atividade ainda, tem 99 atividades no total de todas as disciplinas, mais as atividades de língua portuguesa que estão colocadas lá, mais o caderno Aprender Sempre, mais as anotações de todas as aulas. Então, se você tem 99 atividades, 15 atividades 15 aulas, ou 15 atividades de língua portuguesa, por exemplo, significa que você tem a anotação de 15 aulas do CMSP para fazer. Que você tem as anotações das aulas de língua portuguesa, as aulas online para fazer. E aí, as aulas de vocês, elas estão em ordem. Elas não estão atrasadas. Então, por favor, para de brincar, galera. Sobre a estabilidade na plataforma CAED e na sede, porque tem que fazer lá a AP do primeiro bimestre e tem que fazer a sequência digital, a 1 e a 2. Na semana passada, a plataforma apresentou a estabilidade e parou. Hoje, ela está e eu já tive a oportunidade nessa plataforma hoje, tá? Estou falando normal. O que aconteceu? Eles mudaram os prazos, tá? Eles fizeram uma alteração nos prazos. Então, que alteração é essa? Peraí que eu pego aqui para falar. vocês têm uma avaliação sócio-emocional que está lá na sede. Logo que você entra, clica em aluno, tem lá uma avaliação sócio-emocional. Precisa fazer essa avaliação. Qual é o prazo dessa avaliação? Amanhã? sequência digital. A primeira sequência digital que o prazo é até amanhã, dia 23, o prazo é até dia 30. A AP, que é até dia 30, continua até dia 30. E a outra é só, e a sequência digital número 2 é até agosto. Ou até agosto, não, até 14 de maio. Mas por que que vem agosto na cabeça? Até dia 14 de maio. O bimestre fecha dia 30. Só que o conselho vai ser dia 27, 28, 28, 29 e 30 com os professores. Ah, tá lá, a atividade é dia 30. Então, tá, no dia 30 eu faço. Galera, o que que vai acontecer se você deixar fazer dia 30? Um monte de gente vai deixar fazer dia 30 e você vai se lascar, não vai conseguir fazer e vai ficar sem nota. Então, o que eu fiz? Para aqueles que são meus alunos, vocês têm uma versão em PDF da AP colocada no Google Classroom que você tem que fazer nós dois, no Classroom e na plataforma Kaed. Não adianta mandar recado para mim nem no Classroom nem no WhatsApp falar assim, ah, professora, eu não anotei as respostas. se você fez na Kaed e não anotou as respostas, refaz a prova. Porque o PDF está lá. Então, refaz a prova, coloca lá. Aí, onde eu coloco? É no formulário. O formulário está lá, você responde o formulário. Então, eu estou respondendo umas perguntas que, para mim, que estou utilizada uma mensagem assim, as aulas presenciais são facultativas, ou seja, não são obrigatórias. aí, eu recebo 500 mensagens perguntando, professora, é obrigatório para a escola? Então, o que está faltando? Leitura. Então, primeiro ano, bora largar de preguiça, porque é preguiça mesmo que eu conheço, né? Larga a preguiça de lado e corre atrás, porque senão vocês vão voltar tudo para o nono ano. não deixe a atividade para fazer no último dia. Eu tenho gente ainda que não fez a ADE. Então, presta atenção. Eu vou deixar a ADE aberta até amanhã, dia 23. Então, vai e faz essa ADE até o dia 23. Eu falei com um monte de gente no privado que falou assim, não, professora, eu vou começar a fazer. Ontem foi feriado, foi feriado para todo mundo, porque é um feriado nacional, não teve antecipação e eu tenho um monte de atividades sem fazer. Então, prestem atenção, parem de brincar, porque o negócio é sério. Terceira coisa que eu queria falar e eu já aproveito e falo para todo mundo é, vocês fazem parte do novo ensino médio. O que é esse novo ensino médio? Eles organizaram o currículo de vocês em 3.150 horas divididas nos três anos, primeiro, segundo e terceiro. Vocês terão dois tipos de formação. Uma formação básica, que é a formação geral, que é essa que a gente conhece, língua portuguesa, matemática, história, geografia, química, física, biologia. E aí, vocês terão 1.800 horas de formação básica dividida, dividida nos três anos e terão itinerários formativos, que é um total de 1.350 horas durante os três anos. O que é esses itinerários formativos? É o aprofundamento numa área que você goste. então, precisa começar a pensar já, porque vocês terão até o dia 10 de maio para responder um formulário falando sobre isso, porque a escola precisa se organizar para pensar o que eu quero fazer no futuro? Eu quero fazer faculdade de quê? Que área que é isso? É biológicas? É humanas? É exatas? Ah, eu quero fazer engenharia. Engenharia é exatas. Então, a escola vai se organizar de acordo com aquilo que vocês querem fazer para poder ter esses itinerários formativos. Como que isso funciona no primeiro ano? Vocês têm aí 900 horas de formação básica, 150 horas de itinerários formativos. Então, o que é esse itinerário formativo agora, tá? Este ano, no primeiro, os componentes do Inova, projeto de vida, tecnologia e as eletrizes. A partir do segundo ano, vocês terão mais 900 horas de formação básica, vocês terão 600 horas de formação básica. E 450 horas de formação básica. É isso. Você tem uma aula de geografia e história de formação básica, matemática, mas em uma quantidade menor. 150 horas do componente do Inova, então, projeto de vida, eletiva e tecnologia, e terão 300 horas de aprofundamento. o que que pode ser esse aprofundamento? Pode ser, de repente, ênfase em linguagens. Ou ênfase em língua portuguesa, porque você quer ir para esse caminho. Ah, eu tenho uma matéria, tipo, de estatística. Então, você vai ter outras matérias que vão complementar essa formação, voltado para aquilo que você quer. E no terceiro ano, vocês terão 300 horas de formação básica e 750 horas de itinerário formativo. Dessas 750, 150 são do Inova, ou, então, projeto de vida, tecnologia e eletivas, e 600 horas de aprofundamento. Então, comecem a pensar já aquilo que vocês querem fazer. Responder o formulário referente disso assim que ele sair e ter noção do que vocês querem lá na frente, tá bom? Tem dúvida disso que eu perguntei até agora? Não. Não, professora. Ótimo. Então, galera, porque eu sei que tem um monte de nominha aí que eu já vi que está brincando, que não fez nada, corre atrás. corre atrás. Não brinca. Raiz do tempo Elane, travou o que você falou. Por favor, fala de novo. Eu falei que o tempo é seu. Ah, tá bom. Então, Elane, ó, eu queria pedir para você contar calmamente até três. Tá bom? Então, você conta um, dois, três, tá bom? Isso precisa ser em mais alta? Precisa. Todo mundo precisa ouvir. Conta até três. Meu pai do céu. Eu tô gravando isso. Ai, senhor. Um, dois, três. beijos. Uh, maravilhosa! Uh, maravilhosa! Tá conseguindo visualizar ainda, mãe? Todo mundo, quase. Ó, quem não foi ainda, né, está ruim, mas vai ficar com a câmera. É o seguinte, lembra que na aula passada... Espera só um pouquinho que está dando eco, porque tem outros microfones abertos só do seu. Pessoal, quem puder, por favor, desliga o microfone rapidinho. Pronto, agora está só o seu e o meu aberto, vou fechar o meu também. Beleza. Na aula passada, você falou assim que é muito ruim, é muito chato dar aula olhando para a parede, né? E a gente, como seus alunos, nos sentimos na obrigação de, nessa fase difícil que está sendo, não só para você, mas para todo mundo, mas acho que principalmente para você, de mostrar o nosso apoio, de mostrar que você não está sozinha, de mostrar que a gente te ouve. Então, os alunos do primeiro ano, tem aluno do A, do B, do C, do D, do E aqui, se juntou para aplaudir você. Essa mulher que você é, que você não desiste da gente e que a gente tem muito orgulho de você. E não só a gente, mas eu tenho muita, eu tenho a total certeza de que seus familiares têm muito orgulho da mulher que você é. A gente tem muito orgulho de você e a gente é muito grato por ter você na nossa vida. E essa foi a forma da gente mostrar para você a importância que você tem na nossa vida. Os aplausos é para aplaudir essa mulher que você é, essa professora, essa professora que às vezes dá uma de mãe, que tem dezenas de filhos por aí e filhos que te amam muito. Então, eu vou ler, minha mãe está me filmando aqui aleatória, mas eu vou ler um poema para você que toda vez que eu leio, eu lembro muito de você, da mulher que você é e do que você é na minha vida, e não só na minha vida, mas na vida de todos os primeiros e de todos os alunos que já passaram pelas suas mãos. Então, eu vou ler um poema aqui para você e vou te explicar o porquê desse poema. Então, vamos lá. O poema chama E Se... Então, vamos lá. E se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida, E se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada ser seguida, E se esse tal futuro for pior do que o presente, E se for melhor parar do que caminhar para frente, Se o amor for dor, E se todo sonhador não passar de um pobre louco, Se eu desanimar, Se eu parar de sonhar, Queda a queda, pouco a pouco, E se quem eu mais confio me ferir, magoar, E se a ferida for grande e se não cicatrizar, E se na hora da batalha minha coragem for falha, Se faltar sabedoria, se a derrota chegar, E se ninguém me abraçar na hora da agonia, E se for tarde demais e se o tempo passar, E se o relógio da vida do nada se adiantar, E se eu avistar o fim chegando perto de mim, Impiedoso e veloz, sem poder retroceder, Me fazendo perceber que o si foi meu algoce, E se eu pudesse voltar, E se o si fosse diferente, Se eu dissesse para mim mesmo, Se renove, siga em frente, Se arrisque, se prepare, Se cair, jamais pare, Se levante, se refaça, Se entenda, se conheça, E se chorar, agradeça por cada vez que achou graça, Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, Se encante pela chance de viver um novo dia, Se ame e seja amor, Se apaixone, por favor, Se queira e queira bem, Se apegue, se desapegue, Se agite e se desassossegue, E se acalme também, Se olhe, se valorize e se permite errar, Se dê de presente a chance de pelo menos tentar, Se o si for bem usado, O impossível sonhado pode se realizar. E por que eu decidi pegar esse poema para ler para você? Porque muitas das pessoas, Não só alunos, Mas também acredito que muitas pessoas Que passam pela sua vida, Que você conhece, Tem esse si negativo na vida. Então, quando você conheceu a gente, Seus alunos eram assim, Elane, mas e se eu não conseguir? Elane, mas e se eu fracassar? E você sempre foi a mulher Que virou para a gente e falou, Mas e se você conseguir? Mas e se você conseguir a vitória? Mas e se você se orgulhar? Às vezes, dentro de casa, Alguns alunos não tinham Essa confiança em cima deles, Tipo, eu acredito em você, Eu sei que você pode, Eu sei do seu potencial. E chegou na escola e se deparou com essa mulher, Que sempre foi aquela que deu força, Que estava do lado, Falando, eu estou aqui com você, Você consegue. Então, além de professora, Você foi amiga, Você foi aquele refúgio, Aquele refúgio que muitos alunos Não encontravam até mesmo dentro de casa. Você foi mãe, Você é mãe, De dezenas de alunos, Que te amam muito. Então, a gente quer te agradecer, Por você ser essa mulher Que nos apresentou o si positivo. Tipo, e se você conseguir? Sabe? Então, a gente agradece de coração, E essa forma de ler esse poema, E de aparecer aqui, Mostrar a cara tapa, E de aplaudir, Foi a forma de mostrar que a gente te ama, Que a gente tem muito orgulho de você, E que você não está sozinha nessa, E que você nunca vai estar sozinha em nenhuma. Tá bom? É isso. Quem quiser pode abrir o microfone agora. Tá bom? Beijo, Elayne. A gente te ama. Valeu, professora. Te amo. Te amo. Ai, professora. Que saudade. Que emoção. Chorei junto. Chorei junto. Chora não, bebê. Vem aqui, mãe. Minha mãe quer ver. Vem aqui, bebê. Vem aqui, mãe. Minha mãe quer ver. Não. Você vai conseguir dar aula depois, Porque a gente está aqui com você. Parabéns, Elayne. Parabéns, Elayne. Parabéns, Elayne. Você merece. Não combinei nada com a Raíssa. Eu fui apenas convidada hoje. Aliás, eu estou sendo convidada, né? E eu achei essa surpresa maravilhosa. E aí eu vou fazer um pouquinho das palavras da Raíssa. Quando ela diz que você é mãe, Elayne. E hoje os seus alunos te abraçam. Porque eles te amam de verdade. Porque isso é empatia. É tomar a dor do outro. Eu estou aqui me segurando para não chorar, minha irmã. Você sabe disso, né? E eu achei essa surpresa a coisa mais linda do mundo. Que coisa mais fofa esses alunos. Sempre nos abraçando. Sempre tomando as nossas dores. Nesses momentos tão difíceis que a gente vem vivendo. E todos vocês estão, assim, de parabéns pela essa humanização que vocês estão tendo, né? Porque estão sendo humanos de verdade. Estão sentindo na pele a dor do outro. E a Elayne é tudo isso mesmo. Essa professora que acolhe, que briga, que pega no pé. Mas porque ela quer o bem de vocês. Isso já parece, assim, clichê que todos os professores falam, né? Mas é a pura verdade. A gente só briga com quem a gente quer bem. Se briga, é porque quer o bem de vocês. E é por isso que vocês estão aqui agora, fazendo isso. Um grande beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui. E da Elayne, ela já sabe, né? Eu sempre tenho falado com ela. Ela sabe o quanto que eu gosto dela. E ela não é só uma amiga pra mim. Ela é uma amiga e uma irmã. Que a vida me deu. E pra mim é um prazer estar aqui participando hoje. Um grande beijo, tá? Então, gente, obrigada ao pessoal que topou participar da surpresa que esteve aqui com a gente do início até agora. Quem não for do primeiro ano A e C e tiver compromisso, quiser sair, fica à vontade. Aí a gente vai ter aula normal. Só esperar a Elayne se recuperar um pouquinho. Mas é isso, Elayne. Você merece. E essa foi a nossa forma de mostrar pra você isso. Tá bom? Então, vamos esperar você se recuperar aí. Pessoal, liga a câmera. Só desliga o microfone, mas fica com a câmera ligada. Que aí já já ela volta. Tá bom? Isso, gente. Abre a câmera aí, por favor. Bom, eu só tenho a... Agradecer. Por que ter sido tão difícil? E eu tenho tentado me manter em pé. Mas eu sei que é isso que meus pais e minha irmã gostariam que eu fizesse. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu não consigo nem informar, mas... Só gratidão. O meu... Hoje é cheio de gratidão. Tá? Muito obrigada mesmo. Me detona, Raíssa. Vocês me detonam. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas vai dar lá, né? Falar de literatura aqui e aí eu paro de chorar, eu acho. Vai conseguir, vai. Que a gente tá aqui e a gente ajuda você, vai. É... O Kaique que tá aí é o Kaique do primeiro ar. É? E aqui tem tanta... Ih, aqui tem tanta gente de tanta sala. É, né, Kaique? Tô esperando suas atividades até agora. Fica aí jogando Fifa aí, ó. E ainda manda no chat que fica gravado. Não é eu, sou eu. Tá certo. Hum, tava no Copicola. Aham. E eu sou o Bovo. Bom... Bora lá. Né? É, vocês se atentaram aí aos prazos, né? Que eu falei. É... Esses prazos que me quebram. Ah... Eu queria falar mesmo com vocês sobre essa história de prazo. É... Voltei. Voltei ao normal. É isso. É meu meio de parar de chorar é voltar ao normal. Tipo, tentar fazer as coisas normalmente. É... Atividade quando tá marcada lá, tipo, até dia 30. Não significa que vocês precisam esperar até o dia 30 pra fazer, né? Pode fazer antes. Ah... A AP, que eu coloquei lá pra vocês. Eu coloquei o PDF. Mas se vocês fizerem primeiro na plataforma CAED... Se vocês fizerem primeiro na plataforma CAED... É... Anota as respostas... E depois vai lá no Classroom e só digita... O que você fez na plataforma CAED. Ou faz o inverso. Faz primeiro no Classroom, porque tem o PDF lá. E vai pra CAED e só responde, tipo... Mas é pra fazer a prova. Não é pra ficar... Não é fazendo de qualquer jeito. Ah... Eu vou colocar pra vocês hoje... O... O registro. E vou deixar esse registro aberto... Até... Segunda-feira. Então, até o dia 26. Então, como que é pra fazer o registro? Registro das atividades. Registro das nossas aulas. Né? O registro da... Ah, fi. Ó, as travas. Registro... Das anotações... Das aulas do CMSP. E as anotações das minhas aulas. Os exercícios que são feitos no CMSP... Que ela fala... Olha, agora você vai fazer isso aqui. Olha, vamos analisar essa imagem. Papá, 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 papá. Tá tudo no caderno Aprender Sempre. Então, vocês vão... Além de tirar foto do caderno de vocês... Ou escanear... De forma que eu consiga ver... Porque se vier borrado também... Eu vou desconsiderar. Já sabe qual é a minha evolução. É... Quanto mais velho fica... Menos tolerante eu fico, né? Tchau, Ana. Obrigada. Então, assim... Então, assim... Escaneia... Vê se ficou bom... E manda o caderno... E a apostila do Aprender Sempre. Tem algumas questões na apostila do Aprender Sempre... Que tem que ser feitas no caderno. Tem um exercício no Aprender Sempre... Que é desenvolver um anúncio. E isso... E vocês já estão fazendo. Então... Precisa fazer de novo? Não. Né? Se você já fez o anúncio... Que tem que me entregar... Não precisa fazer o anúncio no caderno. Porque foi de lá mesmo que eu tirei essa... Essa... Essa tarefa. Tem uma outra... Que... Tem um outro exercício do Aprender Sempre... Que é pra você escrever em um conto. Se eu não me engano. Você não vai escrever o conto. Porque eu vou pedir uma atividade. Então... Só isso. De resto... É pra fazer tudo. Beleza? Bom... Nossa... Carlos Eduardo... Gente... Quem é esse? Ai... O Carlos Eduardo é um aluno novo. Olha... Não tá nem no Classroom. Eu vi ele agora. Quando ele saiu da sala. Ah... Moço... Volta. Espero que seja só... Tem sua internet que tenha caído. É... De vez em quando dá uns... Sabe? Bom... Na semana passada... A gente falou sobre gêneros literários. Né? Então... Os gêneros literários... De que a gente tem três gêneros literários... Que são... Que são... A... Lírico, épico e o dramático. Então... Dentro... O gênero lírico é aquele que é concentrado no eu. Então... Ele é escrito sempre em primeira pessoa. E... Eu tenho a... A poesia como representante desse gênero lírico. A gente viu também... O épico. Que é centrado na relação do eu com o outro. E com o mundo. E aí a gente tem... Quando vê esse... Essa relação do eu com o outro. Então significa que é escrito em terceira pessoa. É mais que um. E aí eu tenho a prosa. Eu tenho a ficção. Então... Quando eu falo de ficção... Eu estou falando daquilo que não é real. Que é uma imitação. Né? Eu mesclo a realidade com a fantasia. E dentro desse gênero épico, a gente viu alguns gêneros textuais. O romance, a novela, o conto. E aí nós vamos parar no conto. O que que é um conto? De onde esse conto veio, né? Pra que que ele serve? Por que que ele é tão diferente? Por que que ele é tão distinto? Porque quando a gente fala de conto... Abre um leque de possibilidades de conto. Conto de fadas. Conto maravilhoso. Conto fantástico. Conto de terror. Conto de aventura. E vai. É um leque absurdo. Mas o que é o conto? Então, na aula passada, a definição que estava lá no PowerPoint, dizia que conto é uma narrativa breve. Curta. Então, é uma das narrativas mais curtas que tem. Mas por que que o conto tem essa característica? Alguém imagina? Alguém sabe de onde vieram os contos? Os primeiros contos surgiram a partir do quê? Será que eles foram escritos de uma vez? Ó. Vou chutar aqui. Eu acho que foram de... Não é nem lendas, né? Mas, sabe aquele conto... Tem até um conto que fala, assim... Que tem um inimigo que ele sempre mentia. E aí, quando ele falava a verdade, as pessoas... Eu acho que veio de acontecimentos que as pessoas foram pra... Meio que ensinar as crianças. Coisas do tipo. Imagino eu. É mais ou menos isso. Os contos, eles eram da tradição oral. Da oralidade. A história de contar de uma história pro outro. Então, o que que são os contos de fadas, por exemplo? Os contos de fadas, eles são nada mais do que a história que eles contavam antigamente. Pra ensinar a criança a fazer alguma coisa. Ou pra que ela tivesse... Pode prestar atenção que todo conto de fadas, ele tem um ensinamento moral. Ah, é a criança... Chapeuzinho vermelho. Você tem que ser obediente. Porque se você não for, você se lasca. Né? E quando a gente pega os contos mais... No original mesmo... A gente vai perceber que... Não é da tão fada, assim... O negócio. Você contar pra uma criança que... O lobo comeu a avó... Você não tá sendo nada bonzinho, né? Então, tinha algumas coisas que eram muito extremas... Pra ver se a pessoa aprende... Olha, você não pode mentir. Você não pode desobedecer. Porque, senão, isso vai ter uma consequência. Então, isso surge... É... Das tradições orais. Então, a gente tem... É toda uma tradição... Voltada... É... Pra... Pra essa questão, né? De... De você... Refletir alguma coisa que tá acontecendo na sociedade... E... Pra as crianças não fazerem. E uma característica do conto... É que o conto é muito mais livre do que os outros gêneros textuais. Né? Eu tenho contos mais curtos. Eu tenho contos mais longos. Se a gente pega, por exemplo... Alguns contos de Machado de Assis são extremamente curtos. A gente tem alguns contos, como os contos de Guimarães Rosa, que parecem uma crônica. Mas é um conto. E aí, como que eu vou identificar isso? Ele tem o narrador. Ele tem o espaço. Ele tem as personagens. Ele tem o enredo. Então, tem uma... Toda uma evolução aí. Segue um caminho. Então, é importante que a gente lembre isso. Então, a gente pode pensar no conto como uma narrativa curta... Que circula entre os povos e nas mais diversas regiões. Então, a gente vai pensar nisso. Nessa narrativa curta. Eu quero agora ler para vocês um apólogo. Que é apólogo da agulha e da linha de Machado de Assis. Espera só um pouquinho que eu vou pegar. Assim, um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada? Pode fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete? É a agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe-a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo sou. Mas por quê? É boa. Porque cozo? Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os coze, se não eu? Você? Esta é agora a melhor. Você é que os coze? Você ignora quem os coze? Sou eu. E muito eu? Você fuda o pano. Nada mais. Eu é que cozo. Prendo um pedaço no outro. Dou feição aos babados. Sim? Mas que vale isso? Eu é que fudo o pano. Vou adiante. Puxando por você. Que vem atrás, obedecendo o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno e indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estava nisso. Estava nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha, pegou a linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que é a melhor das sedas entre os dedos da costureira. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada e andando. A agulha era logo enchida por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. Era tudo um silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se. Levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado o outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotuando, acolchetando. A linha para mofar da agulha perguntou-lhe. Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costura antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos lá, diga. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansaste de abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faz como eu, não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Machado de Assis E aí? O que vocês acharam deste conto? Ninguém achou nada? 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 Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está sim, Helene. Ah, tá. E aí? O que vocês acharam do conto? O que vocês acharam do conto? É interessante, não é? Eu me perdi aqui em algumas partes, espera aí. Você foi lendo na mão, né? Você não colocou no... Não, eu não coloquei ele aí. É, então. Aí eu não acompanhei, algumas vezes eu me distraí e perdi algumas partes. Ouvi a cara. Quem mais não acompanhou? Ah, um monte de gente, né? Acharam que eu ia colocar. Olha só. Olha só. Bando de safados. Então, prestem atenção que eu vou ler de novo. Não tem aí. Não tem aí, hein, vai. Não, mas sério, agora eu vou prestar atenção. Vai ler de novo. Mas vocês são, viu? Meu Jesus. Professor, eu tenho déficit de atenção, entendeu? Qualquer coisa. Tem déficit de atenção, caramba. Vamos lá. Apólogo. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe-a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo sou. Mas por quê? É boa. Porque cozo. Em tão vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano. Mais nada. Eu é que cozo. Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da badonesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma badonesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha, pegou a linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui, entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? A linha não respondia a nada. E andando? Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras brancas. A agulha, bem ela, não deu resposta, calou-se e foi andando. Era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou a outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotuando, acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha de costura, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos lá, diga! Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola! Cansaste em abrir caminho para ela, e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. E aí? É um conto... como que fala mesmo a palavra quando o conto ele é... Tipo, que não é real aquilo? Como que fala? Que é algo fictício? É uma ficção? Isso. É fictício. É um conto fictício, porque ele usa de personagens que, na verdade, não são pessoas, não falam, são objetos, então é um conto fictício. São objetos inanimados. Isso. E aí, ao decorrer do conto, eles discutem, né, para ver quem é o bambambam, e no final percebe que a agulha abria o espaço para a linha, e só quem aproveitava isso era a linha. Então, a agulha, ela fazia meio que o trabalho mais complicado, entre aspas, né, que é abrir o espaço, porque sem a agulha a linha não faz nada. E quem aproveitava da vida era a linha. E aí, o alfinete, acho, né, foi lá e falou, nossa, tola, tá vendo? Aí, o professor se... Ele se... Como é que fala? Enxergou ali numa situação, ele passou a situação daquele conto para a vida dele. E aí, o que mais? Professora? Oi? É, pelo que eu entendi, é tipo uma lição de moral, sabe? É tipo... É um tem... É tipo um... O outro, entendeu? É como se a agulha e a linha fossem pessoas, entendeu? Tipo... Ah... Como a Rissa tinha dito. É... Não é um trabalho duro. É um... É um tipo... Como pode dizer? É um... Se sobressaindo pelo outro, entendeu? Ninguém está trabalhando duro. É como se fossem as pessoas. A gente está trabalhando duro ou a gente está ganhando em cima do trabalho alheio das pessoas. É tipo isso, entendeu? Foi o que eu entendi. Muito bem. Quantas vezes, né? Quando eu vi e falo para vocês, né? Olha, na hora de fazer um trabalho, não fica botando o nome dos outros. E é interessante como ele termina o conto. Porque Machado de Assis escreve, né? Ele coloca um professor, coloca na cena um professor. E aí ele fala, né? Eu também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Ele traz a opinião dele, de certa forma, de que... Poxa vida, tem toda uma discussão voltada aí entre a agulha e a linha. E a linha, por mais ordinária que ela seja, por pior que ela seja, é ela quem aproveita a vida. Então, olha que interessante esse conto. Não levou muito tempo. Eu li duas vezes. E olha o tempo que a gente gastou. E aí fica pensando nisso. O que a gente faz na vida e que vai refletir na vida das outras pessoas? Será que eu sou linha? Será que eu sou agulha? Então, serve também para a gente pensar nisso. E quando ele dá o nome de um apólogo, é porque o apólogo, ele é uma narrativa que traz em si uma lição de moral. E, geralmente, ela vai ser com animais inanimados, com seres inanimados, né? E que dialogam com humanos, muito parecido com a lenda. Só que a lenda, ela vai explicar algumas coisas e a gente não vai entrar nesse caminho agora. Então, o que eu preciso ter em mente? Que o conto... Alguns professores falam que o conto, ele é uma narrativa de uma cena. Tipo, eu sentei, peguei o livro e li. Pronto. Foi. Então, ele é uma narrativa muito curta, muito breve. Eu não pego um conto e eu leio em partes. Dependendo... Não no primeiro ano do médio, né? Lá no sexto ano, quando a gente lê, de repente, o gato preto para um sexto ano, o que a gente faz? A gente vai lendo em partes, em doses homeopáticas. Mas por quê? Porque é um sexto ano. No ensino médio, a gente pega um conto como o gato preto e lê de uma vez. Senta e lê. Então, o conto, ele é um relato em prosa de acontecimentos fictícios. Então, aquilo não aconteceu. Aquilo não é real. Com finalidade de divertimento. Então, pode ser divertido. Eu posso ler e posso me divertir. Porque eu fico pensando. Talvez a minha imaginação seja muito fértil. Mas imagine essa história. Você lendo essa história, um apólogo no Machado. Imaginando as cenas na sua cabeça. A agulha e a linha discutindo. Aí, depois vem a costureira. Aí, pega a agulha e a linha. Elas trabalham juntas. Na maior parte do tempo, elas estão juntas. Na realidade, uma não seria nada sem a outra. A agulha não tem fim. Não tem utilidade sem a linha. E a linha não tem utilidade sem a agulha. E elas estavam numa discussão imensa para ver quem era melhor. Mas uma não vive sem a outra. Então, olha as possibilidades que o conto traz para a gente. Quer dizer, eu peguei um conto. Que parece uma brincadeira. Porque dá para ler para uma criança. Essa é uma versão. Não sei se vocês estão vendo. Mas essa é uma versão ilustrada. Então, ele traz toda uma ilustração. Então, eu posso ler Machado de Assis para uma criança. E discutir com eles esses... Eu só não vou fazer essa discussão dos aspectos com uma criança. Mas eu posso usar essa história para ensinar alguma coisa. Então, dentro dos contos, a gente tem o conto maravilhoso e o conto de fadas. Aí, a gente olha e fala assim, mas não é igual? O conto maravilhoso não é igual ao conto de fadas? Então, olha só. O conto maravilhoso, ele tem... As suas raízes são orientais. E a problemática que tem nesse conto maravilhoso, ele é material, é social. Então, é direcionado. Eu tenho uma... Eu não vou discutir. Cinderela, por exemplo. Qual que é a temática de Cinderela? A problemática... Eu tenho uma... Que fica órfã do pai. O pai se casa na... A mãe morre. Aí, a filha fica morando com o pai. Tá cortando. Tá oscilando a internet. O pai se casa novamente. Aí, a madrasta tem duas outras filhas. O pai morre. Aí, a filha faz o quê? Vida empregada. Depois... Ela é maltratada, a vida empregada. E chega lá... O príncipe tem uma esposa. O rei fala... Não, você tem que casar, filho. Já passou da hora. Bora casar. Vamos que tá... Atrasado esse negócio aí. Aí, o príncipe quer casar. Faz um baile. Aí, elas fazem de tudo pra ela não ir. Mas, ela vai. Mas, ela vai com a ajuda de um elemento mágico. Aparece uma fada madrinha. Que transforma uma abóbora em carruagem. Ratos em cavalos. Bota aquele vestido, né? Esplendoroso. Conta o maravilhoso. Por que que é um conto maravilhoso? A temática aí é social. Eu tô mexendo com essa história de... Eu tenho alguém que é menosprezado. Que é maltratado. Então, o conto... O Cinderela é um conto maravilhoso. O conto de fadas. Se a problemática no conto maravilhoso é material, é social... A problemática no conto de fadas é espiritual, ética e existencial. E as raízes desse conto, do conto de fadas... Elas são raízes celtas. Então, depende do lugar, né? Onde esses contos nasceram. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Pra ver se eu não falo errado, né? Porque senão vão pensar que os celtas têm a ver com o Chevrolet, né? Então, os celtas, eles eram um povo que... Eles habitavam a Europa Central. Hoje... É... Eles seriam, assim, bem pequenos. Tipo... Chegariam aí até a região da Ásia. Ali perto da Turquia. Então... Os celtas é... Essa região. Eu dou pra central. Ah... O que mais? Falem em um conto de fadas. Mas pensa nessa temática. Eu fiz com Cinderela. Cinderela tem toda uma questão social. Malévola. Mal... Não, calma. Tem um filme da... Bela Adormecida. Eu não sei se chega a ser um conto. Mas eu acho que sim. Porque no 2, inclusive, eles têm esse problema entre dois reinos que são diferentes uns dos outros. Então, eu acho que sim, né? Pinóquio é um conto de fadas. Por que que é um conto de fadas, o Pinóquio? Mas por que que o Pinóquio é conto de fadas ao invés de ser conto maravilhoso que fala? Porque o Pinóquio passa uma lição, não é? Mas todos os contos vão ter essa... Essa pegada aí. De trazer uma lição. Os contos, no geral, eles vão trazer isso. Entendi. Mas a diferença é... No conto maravilhoso, eu tenho uma problemática material, social. No conto de fadas, eu tenho uma problemática espiritual, ética e existencial. E aí? Por que que o Pinóquio é um conto de fadas? Por que ele usa de personagens para falar de uma coisa que está presente no nosso dia a dia, que é a mentira? Não sei. E aí? Branca de Neve Que é um conto de fadas. Samuel, por que que você considerou ali um conto de fadas? É, ué, você está ainda lá, né? Ô, Juliana! Juliana! Aladdin não é um conto de fadas. Aladdin é um conto maravilhoso. Qual que é a história de Aladdin? Ele é rico? Ele é um ladrão, né? Ele é... Ele é um ladrão. O Aladdin... Ele fica rico de mentirinha, né? É, enfim... E aí... Ele fica rico por causa do gênio. Que tem lá, gente, que tem lá aquele... Que negócio que esfrega, como que é o nome? Lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Lâmpada. Acho que é isso. Isso, aí tem toda uma questão realmente maravilhosa, né? Que não... Mas a Cinderela também! Ué! Então, mas a Cinderela é um conto maravilhoso. A Ladinha é um conto maravilhoso. Entendi, entendi. Tá, outro conto maravilhoso. Diz que ele não é um conto de fadas. Branca de Neve é um conto maravilhoso também. Não, Branca de Neve é um conto de fadas. Mas os animais falam? Não, os animais não falam, não, né? Não, ela que fala com os animais. Ai, minha infância, nossa, gente, tô ruim aqui. Então, Branca de Neve é um conto de fadas. O que acontece em Branca de Neve? Tem ali uma questão espiritual, ética e existencial. Eu tenho uma madrasta má que tem um problema com a Branca de Neve, porque ela é a mais linda. E aí, ela depende de quem? Do príncipe. Então, olha que interessante, né? Essas coisas, coisas que a gente nunca presta atenção de verdade. Mas se a gente for analisar os contos e começar a prestar atenção, as histórias que não foram contadas desde criança, elas fazem sempre uma... Elas fazem a gente pensar em alguma coisa. Se a gente parar e pensar nisso. Exato, Samuel. Essa questão da inveja da Branca de Neve. Pode falar, Larissa. Então, como... Você fechou seu microfone. Conto... Eu tô confusa. O conto maravilhoso, ele fala de um matemático social, certo? Certo. Mas a Cinderela não fala de matemático social? Mas a Cinderela é um conto maravilhoso. E o conto de fada é o quê, então? Calma, o conto maravilhoso trata de matemática social. E o conto de fadas? Ele trata de matemática espiritual, ética e existencial. Tipo, Branca de Neve. O que acontece? Por que a Branca de Neve é perseguida? Porque a madraça tem inveja dela. Isso não é material e não é social. Isso é existencial. Então, é de fada. É. Branca de Neve é um conto de fadas. E Pinóquio é um conto de fada também. E aí, o Pinóquio é um conto de fadas? Acho que... Por que ele é um conto de fadas? Ele trata sobre a mentira. Ele trata só sobre a mentira? Ou a mentira é o que mais chama a nossa atenção? A mentira é o que mais chama a nossa atenção, mas não trata só. Não! Mas qual é a história de Pinóquio? Ele trata da relação dele com o pai dele. Ele trata... Ah, não lembro. Faz muito tempo, eu lembro. Mas olha só. Qual que é a história do Pinóquio? Ele foi... Ele é de um boneco de madeira. E esse boneco de madeira faz o quê? Ele... Por um elemento mágico. Os dois têm. O conto de fadas tem. O conto maravilhoso tem. Mas... Ele é transformado porque ele tem muita vontade de ser um menino de verdade. É uma questão existencial. Entendeu? Então, é... A gente deu aí... Oi. Então, o conto de fadas é o que não é real? Mas nenhum deles é real. Sim, mas tipo... Ai, pessoal, eu tô muito confusa. O conto de fadas é... Ai, meu Deus do céu. Eu também não. Calma, calma. Pera. O conto de fadas é o que trata sobre uma questão existencial. Uma questão de ética, essas coisas? Isso. E o... Calma, esse foi o que eu falei? O conto de fadas, né? E o conto maravilhoso trata sobre... A questão material social. Ah, tá. Por isso que o conto maravilhoso... Esse conto aí que você contou, então, é um conto maravilhoso. A Larissa colocou aqui. Foi mais fácil aprender sobre oração. Não, é só pra gente ter essa definição. Provavelmente, vocês não serão cobrados disso em nenhum lugar. Mas é só pra vocês verem o quanto a literatura dela chega. Mas calma, então, esse conto aí da agulha que você leu e do negócio da linha é um conto... Maravilhoso, porque é objeto, né? É um conto maravilhoso. Lembra de que o conto maravilhoso, além de ter essa temática social e material, ele vai sempre ter um elemento mágico, como uma fada madrinha, como um ser inanimado que, de repente, tem poderes. O que não acontece no conto de fadas? O conto de fadas, ele exige, por exemplo, um herói. Aquele que resolve todos os problemas. Que geralmente é o príncipe. Que beijo, menina morta. Mais ou menos isso. Então, o que precisa ter em mente? Conto. Relato em prosa. Então, a Bela Adormecida é um conto de fadas. É um conto de fadas. Rapunzel, conto de fadas. Então, a Bela Adormecida é um conto de fadas. A Bela Adormecida é um conto de acontecimentos riquitícios com finalidade de divertimento. Se a gente pensar nisso, a gente tem aí uma nova leva de contos, né? Que são chamados de contos modernos. O conto moderno, ele talvez não traga todas as definições aí. E aí, a gente vai pensar nesse conto moderno que vem na segunda metade do século XIX e que vai se consolidar no século XX. Então, é uma narrativa curta. Ele sofre essa questão da ampliação por conta da imprensa. Então, lá no século XIX, a gente tem a imprensa. Então, os contos, eles passam a ser publicados. Existe uma galera que escreve contos, que são contistas. Ele tem muito mais, ele passa a trazer muito mais essas questões humanas. Que estão inclusas aí nas pequenas tramas. E ele frisa a questão da escrita, que é diferente dos contos anteriores. Porque os contos anteriores estavam baseados na oralidade. Então, eles surgiam primeiro oralmente para depois serem escritos. Agora, não. O conto moderno, ele já é escrito. Então, não teve... Vamos pegar um conto que vocês conhecem, que é o Gato Preto. Do Edgar Allan Poe. Os contos de Edgar Allan Poe, eles não foram... Vieram de uma tradição moral. Eu escrevi a história que eu contava. Não. Edgar Allan Poe sentou e escreveu o Gato Preto. Machado de Assis senta e escreve seus contos. Então, eles vão pensar na questão do estilo. Eles vão pensar na linguagem. O que realmente eles querem trazer com isso. Então, quem traz... Quem inaugura isso na literatura é... Edgar Allan Poe, na literatura inglesa. Machado de Assis, na literatura brasileira. E Tchaikovsky. Então, a gente tem aí... Três escritores que falam muito sobre isso. E trabalham nessas narrativas curtas. Vamos pensar num outro conto que vocês conhecem. A Cartomante de Machado de Assis. E depois, as pessoas dizem que Machado é chato. Machado é muito legal. É só trabalhar Machado no tempo certo. Mas, é pensar nisso. Olha a história da... A história que a Cartomante de Machado de Assis traz. Eu tenho um casal que vive bem. Que tá lindo. Tá tudo lindo. Tudo maravilhoso. E que... Porque a mãe de um amigo falece. Então, o marido fala assim... Ai, meu amigo não tem mais ninguém. Você podia ajudar, né? Ser amiga dele. Cuidar dele. E aí, acaba nascendo um romance entre os dois. Que acaba em morte. Da mulher, é claro. Não podia matar todo mundo. Mas... Olha como essa temática mais social. Mais o que a gente tem. Mais um retrato da sociedade. Começa a aparecer nos contos. Isso nos contos modernos. Eu vou trazer mais o que é a sociedade. E essa característica dele ser curto é justamente para que o leitor ache mais fácil de entender. Preste mais atenção. São características do conto, né? Desse conto moderno. Ele tem uma totalidade e uma unidade de efeito. Então, eu vou ter um conto que ele aproveita tudo. Tudo, tudo. E que ele vem carregado de sentido. Eu sento e leio o texto. Quando a gente assiste, por exemplo, o Masterchef, que o povo começa a colocar muita coisa lá. O Fogaça sempre diz, menos é mais. É a teoria do conto. Desse conto moderno. Menos é mais. Eu não vou ficar colocando um monte de coisa. Eu vou trazer menos coisas, menos informação. Mas as informações que eu trouxer, elas vão estar carregadas de sentido. A gente consegue ver isso num conto que tem no currículo em ação de vocês. E aí, a terceira coisa é unidade de tom. Então, qual é a ideia do autor aí? É provocar o leitor. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai colocar muitos núcleos. Ou seja, ele não coloca muitos espaços. Se a gente pensar no Gato Preto de Garamã-Pol, ele não tem muitos espaços. Ele tem o bar e a casa dele. Aí, uma casa pega fogo e ele tem outra. Esses são os espaços do conto. Então, é justamente para fazer o leitor estar mais próximo daquilo que ele está escrevendo. No currículo em ação de vocês, tem um conto. Logo no... Cadê? Que também é do Machado. Aqui. Presta atenção, tá? Que eu vou ler só. Uns braços. Machado de Assis. Inácio estremeceu. Ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento. Estúpido. Maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vada de marmelo. Ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não. Estúpido. Maluco. Olha que lá fora. É isto mesmo que você vê aqui. Continuou voltando-se para a dona Severina. Senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos. Erra as casas. Vai a um escrivão em vez de ir a outro. Troca os advogados. É o diabo. É o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Feito que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe amanhã e de acordá-lhe a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe o pé, como pedindo que acabasse. Borges espectorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio era propriamente menino. Tinha anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova e poderente e escrevente. Ou o que quer que era do solicitador Borges, com esperança de vê-lo moro, porque ele parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passei isto na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos, não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Everina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também, a culpa era antes de Dona Severina e trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos da casa. Meio palma abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina. E não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastava todos os vestidos de manga compridas. De pé era muito vistosa. Andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde além dos braços, mal podia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fitou-os no alto da cabeça, com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Então, essa é a primeira tarefa que tem para vocês no currículo do aluno. Ele vem lá no primeiro, é o primeiro conto de língua portuguesa que está lá. O que tem de diferente nesse conto de Machado de Assis para o apólogo? Porque é o mesmo escritor. Qual é a diferença entre um conto e outro? Um se trata dos objetos e o outro não. Esse outro está na vida da sociedade, não é? Traz essa questão de dentro de casa. Então, ele acontece dentro de casa. Qual é o núcleo dentro de casa? Mas, essas temáticas mais normais. Eu saio do fada. Eu saio do maravilhoso. Esse é um conto moderno. Embora seja de 1800 e alguma coisa. É interessante a gente olha isso, não é? Ah, é um conto moderno. 1800 e nada. Mas, é um conto moderno. Se fosse hoje, seria um conto contemporâneo. Mas, ele traz essa questão. E olha as coisas que ele vai falando. Ele descreve... Travou. E como que ele traz a... 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 . 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 Bem, tudo? Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Ele fala no conto sobre um menino de 15 anos. Como que é esse menino? Ele é exato. Ele fala. Tem uma coisa que parece muito com vocês, né? Sono. Diz que o menino tem sono o tempo todo. Mas ele traz uma característica interessante aí. Quando ele tá dando a bronca no menino e xingando, e olha os xingamentos, né? Estúpido! Maluco! Quando ele tá xingando o menino, o menino tá olhando pra quem? Pra dona Severina. Eu tava tentando lembrar o nome dela. Eu ia falar mulher lá, mas eu tava tentando lembrar. É, aí, ok. Como essa dona Severina, quando você escuta, ele faz toda uma descrição dela, né? Quando você olha essa descrição, e quando você vê o nome, você acha que a dona Severina é velha, nova... Velha, né? Velha, velha. E aí, quando chega no final, ele diz que ela tem 27 anos. E aí você vai vendo como o Machado de Assis vai induzindo a gente a pensar algumas coisas. E é essa brincadeira que o autor faz com a gente. Porque você vê, né? Ai, dona Severina! Olha, Larissa, quem vê cara não vê coração. Essa história do autor brincar com o leitor. Porque a partir do conto moderno, esse leitor faz perença. Então, o que a gente conhece, influencia no que a gente entende do conto. O momento em que a gente passa, influencia no que a gente pensa do conto. Então, pensem nisso. Toda vez que ouvirem essa palavra, né? O conto. Conto. O conto é uma narrativa breve. Curta. Concisa. Eu não vou ficar colocando muitos detalhes. Eu vou procurar as palavras que vão causar o efeito que eu quero. E não tem um tema específico. Eu posso escrever sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Dúvidas até aqui? Eu quero, então, que depois vocês leiam lá no currículo, o currículo em ação de vocês, aquele que vocês pegaram lá na escola. Tem um segundo conto, chamado Seus Braços. Esse conto, ele é um conto contemporâneo, porque ele é um conto de agora. Então, vocês podem reler o conto do Machado. Ler deste conto do Marcos... Cadê o nome dele? Do Marcos Hoff. E aí, tem umas questões lá para vocês pensarem com relação aos dois textos. E a gente discute essas questões na próxima aula da semana que vem. Tá certo? Calma. Então, tá lá na coxila? Não tá no class 1? Tá. Tá no... Tá no currículo. Porque vocês têm o Aprender Sempre e tem o currículo. O currículo é um preto grosso, sim? É esse mesmo. Tá. Tá bom? Giovana tinha levantado a mão. Pode falar, Giovana. Eu sou aluna transferida. Eu não peguei esse currículo. Eu pego na escola? Pega na escola. É só chegar lá e falar... É, falar que você precisa retirar o material. O Aprender Sempre, você pegou? Eu peguei lá na outra escola. Então, o currículo chega lá e fala assim, olha, eu sou aluna nova, eu preciso pegar o currículo do primeiro ano. Tá bom. Tá? É... Qual que é a página que tá mesmo? Não entendi. Qual que é a página que tá mesmo? Ah, então, o meu... A página não é igual de vocês. Olha, senhora... Então, repete o título, por favor. É porque eu... Gente, eu não peguei o currículo lá, porque... Peraí. Tem um rasgado lá e eu peguei. Aqui. Ó. É da página 39. É, vocês vão fazer da página 39... É da página 39 e a página 42. Professora, eu tenho uma pergunta. Na realidade, pode fazer até a 43, porque aí vocês vão fazer o momento 1, que é a leitura do texto. O momento 2, que é a visão... as visões de mundo nos dois textos. E o momento 3, que é a língua na construção de textos. Eu vou colocar isso lá no Classroom pra vocês, mas aí já vem com algumas coisas que a gente já falou. Pode fazer a pergunta. Assim, eu tô terminando agora o seu caderno, né? E aí, eu queria saber, você tinha que falar da outra vez, da outra aula, que como nota também de... como nota sua, também você contaria a apostila, não é? Aí, no caso, é a azulzinha. É a azulzinha. Ah, tá bom. Certo? Ah, registro das aulas do CMSP que eu vou considerar até a aula de hoje, tá? Dia 22. E aí, vocês têm até o dia... Eu vou deixar as atividades abertas. E na segunda-feira eu fecho todas. Professora, sobre as provas que estão lá na... No site lá da... A TED. A TED, isso. O que que acontece? Eu já tenho... Meu, todo dia eu entro nesse site pra tentar fazer as provas. E todo dia dá problema. Se eu conseguir fazer uma, foi tipo assim... Porque eu fiz, por conta da AP que vocês deixaram lá na Classroom, fiz o gabarito e pedi pra alguém passar pra mim. Entendeu? Porque só tá indo em computador. Pode ser. Eles fizeram uma mudança. Porque assim, pra mim, no computador ele funciona. Pode ser que seja uma... Ele ficou parado na terça. Terça e ontem, eu acho que ele ficou parado. Dá uma tentadinha hoje, vê se você consegue. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Galera que fez... Que não fez... Ó, o Carlos tá... Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Significa que ele tá no grupo, né? Se ele entrou, ele tá no grupo. Podia entrar no Classroom. É... Que nem Giovana que entrou depois. Que nem Giovana que entrou depois. É... No caso das atividades do CMSP, é interessante que você consiga fazer todas, tá? As atividades do... As que estão colocadas lá. Na pranchetinha azul, tá? Eu tentei fazer o máximo ontem. Mas aí vai indo, porque assim, essas... Essa atividade, o que acontece com essa atividade, o que é que é importante fazer? Por exemplo, as minhas têm 15 atividades. É... Eu vou pegar quantas aulas foram no bimestre. E aí eu vou ver se você fez 15 atividades. Então, você tem todas as presenças. Se você não fez alguma, aí a gente tem que começar tirando... Colocando falta, entendeu? Pelas atividades que vocês não fizeram. Então, é... Por exemplo, ah, deixei de fazer uma. Quanto que é esse uma no meio das 15? Quantos por cento ela representa? É o tanto de por cento de falta que você vai ter em língua portuguesa, por exemplo. Então, é interessante fazer as atividades, tá bom? Porque isso é para todo mundo. As atividades são aquilo que vai gerar a presença para vocês. E lembra do que eu disse no começo dessa aula. O Estado, ele está pegando pesadíssimo. Pesadíssimo. Por quê? Porque agora ele está dando os meios. Se ele está dando os meios, ele quer que você faça. E aí ele vai cobrar. Mais alguma dúvida? Não? Ô, professora, na hora que você for deixar lá para entregar o caderno, é para entregar junto as fotos da pochila? Eu vou colocar separado, mas vai ser no mesmo lugar. Ah, tá. Obrigada. Por que que eu estou fazendo? Nesses primeiros anos, eu tenho um aluno que já foi meu. E eu tenho um aluno que não foi meu. Então, vocês podem perceber que todas as atividades estão extremamente explicadas. Porque é para não ter dúvida. Porque, assim, pelo menos, por enquanto, eu não retorno para a escola. Eu vou ficar um período sem ir à escola. E aí, minhas aulas são todas assim. São todas online. A gente vai fazendo, vai tirando as dúvidas, vai fazendo os exercícios. E para quem está achando, por exemplo, que eu estou indo só pelo CMSP, está lascado. Porque eu não estou usando só o CMSP. Então, precisa fazer as coisas. Precisa estar no Classroom. E eu sei que tem gente que não está ligando para nada. Então, por favor, não deixem as atividades acumularem. Porque se as atividades acumularem, fica pior. Demora mais para fazer. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que parece uma bola de neve e você não dá conta. Aí fica tudo doido. Então, vai fazendo conforme as atividades são colocadas. Ah, atividade é para postar no dia 30. Ok, às vezes o professor colocou lá, já para você ter tempo de fazer. Você não precisa esperar o dia 30 para fazer. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Oi, professora. Oi, Lançada. Então, é que você me chamou no privado e falou das minhas atividades. Do CNSP, aquelas dos projetos, que eu estava com 25. Ainda está aparecendo 25 ou já aumentou? Não, já aumentou. Ah, tá. Obrigada. É, vocês ficam me matando de susto. Tem uns alunos aí que eu olhei e falei assim, como assim? Não, mas já atualizou, tá? Estava atualizado, o último relatório que eu tirei, estava atualizado até as 10 horas da manhã. Mas tem muita gente sem atividade feita. Vocês estão falando do CNSP? É. Ah, tá. Depois você vê lá para mim se foi, Helene, por favor, se você puder. As suas? Eu fiz tudo já, mas aí toda hora chega nova, né? Aí eu não sei nunca quando acaba. Pô, tem 99 atividades. Eles colocaram atividade nova. Vou ver lá hoje, então. Mas tinha 99 atividades. Ô, professora. Oi. E as notas das atividades? A senhora consegue ver? Não. Ah, tá. Só vocês, porque aí algumas pessoas me mandaram essas notas aí. Eu vi umas notas, sabe? Nossa senhora. 3, 1. Porque não estava aparecendo e aí as pessoas queriam me provar que tinha feito. Aí printou lá, né? Nos atividades entregues. Mas para a gente não aparece o quanto vocês acertaram. Bom, o que acontece? Quem está fazendo as atividades, quem está assistindo as aulas, fazendo as anotações, tende a ir bem nas provas. As notas da AD de vocês não foi tão ruim. Da AP eu ainda não sei, porque eu ainda preciso do gabarito. E eu ainda não consegui ter tempo de sentar e resolver a prova. Eu vou matar porque o que é separado ou é artigo. O que é uma palavra que não existe. Eu falo isso desde o sexto ano. Tem 99 atividades no geral. E dessas 99, 15 são de língua portuguesa. Agente de saúde deve ser, né? Eu fiz de propósito. Eu sei, eu percebi. Do FBI. Mas estão tudo sem vergonha. Eu não sei por que você foi reclamada no passado, viu? Porque esse ano a misericórdia está pior ainda. Quem está achando que não vai fazer nada e que vai passar, eu vou rir no final do ano. Eu já avisei. Eu vou rachar o pico da cara. Vou rir bonito. Nossa. Ó, eu vou dizer que o chat fica gravado também, viu? Só para avisar. Professora, minha mãe está aqui, ó. Ela está perguntando. Por que que quando repete esse, volta para o nono? Porque eles... O nono ano não foi um ano fechado. Pode perceber que, por exemplo, no começo desse ano, já começou com revisão de matéria do nono. E vai ser assim o tempo inteiro. Então, tem várias revisões ao longo do ano de matérias do nono ano. Então, se o fulano não deu conta de cumprir com o conteúdo desse ano, ele também não cumpriu com o conteúdo do ano passado. Entendi. E vai ser assim sempre? Não, não. É só esse ano. Ah, tá. Porque o ano passado, foi o que eu falei, né? O ano passado eles fizeram, eles fizeram o CMSP e tal, mas não tinha essa história de colocar, de investir recursos para que o aluno fizesse as coisas. Dessa vez, eles fizeram. Então, assim, o CMSP está rodando, tem a VPN do CMSP, então, não tem como falar assim, ah, ali eu não consigo fazer a tarefa. O ano passado, o CMSP, por exemplo, não funcionava em celular iOS, que é o iPhone. Ele funciona este ano? O ano passado, a VPN dava, nossa, travava, quer dar uma beleza. Esse ano está muito melhor. E aí, você consegue fazer as atividades por lá. Mesmo sem internet. Mas tem gente que está dando uma de louco. E falando que não. Aí, o que eles fizeram? Olha, agora, a gente vai providenciar o chip para vocês. E aí, um monte de gente não solicitou o chip, porque o chip está associado a estudar duas horas a mais. Uma hora e meia a mais. Aí, teve gente que não pediu. Mas agora, ela não vai poder chegar e falar assim, olha, não tem internet. Ah, você não tem? O Estado ofereceu. Por que você não pediu? Então, é sem desculpa esse ano. Então, uma boa tarde para vocês. Daqui a pouco tem aula. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigada pela homenagem que vocês fizeram. Fala, Raíssa. Não, mulher. Estou tentando abaixar essa mão aqui, que se anda. Tá bom, então. Até depois. Quem levantou a mão agora? É a Raíssa, brincando. Estou tentando desligar, mas não está desligando. Eu não sei porquê. Que não foi? Obrigado.